O prefeito Arthur Neto anunciou hoje o novo plano de cargos, carreiras e remuneração para mais de mil servidores municipais. Débora Martins. Exatamente. No total, 1.500 funcionários públicos municipais serão beneficiados com o novo plano de cargos e salários. Entre os funcionários beneficiados estão os da área não específica composta por garis, guardas municipais, técnicos administrativos, advogados, engenheiros, entre outros funcionários que atuam em 17 secretarias da cidade de Manaus. Com a medida que está sendo votada na Câmara Municipal, os funcionários públicos terão assegurado o direito a reajuste salarial anual e também a aposentadoria já com reajuste, além do direito de capacitação profissional. Pela primeira vez na história e agora é daqui para sempre, os trabalhadores de áreas não específicas passaram a ter direito a sua data base, passaram a ser considerados carreiras, ou seja, validados legitimamente como carreiras aqui na prefeitura. Uma vez aprovado, o plano de cargos e salários deverá, então, entrar em vigor em abril de 2020. O último plano de cargos e salários sancionado foi em julho de 1993. Eu volto com vocês. Obrigada, Débora. Vamos agora às notícias do interior do Estado. Interditado pela Marinha e pela Defesa Civil desde o dia 15 de novembro, o porto de Parintins continua causando transtornos para a população. Um porto de desembarque de mercadorias pertencente a uma empresa privada que cobra taxas para uso do mesmo foi improvisado para servir de embarque e desembarque de passageiros. Os transtornos do porto improvisado foram registrados por usuários no final de semana e mostra passageiros desembarcando com malas, passando por um caminho cheio de lama. Segundo a prefeitura de Parintins, o porto é responsabilidade do governo federal, mas a própria prefeitura já providenciou os reparos necessários. Porém, o mesmo ainda não foi liberado por falta de certificação de uma empresa fiscalizadora. Em Manacapuru, a equipe da Força Tática foi acionada para atender uma ocorrência de furto em uma loja no centro da cidade. Ao chegar no local, a equipe entrou em contato com o gerente do estabelecimento, que informou que o suspeito estava detido. Ele foi identificado como William Fernandes da Cruz, de 28 anos. Com ele foram encontradas duas blusas e uma viseira. Ele recebeu voz de prisão e foi apresentado na delegacia e vai responder pelo crime de furto. Em Tefé, seis pessoas, sendo quatro adultos e duas crianças, ficaram feridas depois que uma ponte de madeira desabou no bairro Nossa Senhora de Fátima. O fato aconteceu no último sábado, por volta das nove horas da noite. Das seis vítimas, cinco tiveram ferimentos leves, por levada ao hospital, mas já receberam alta. Moradores informaram que a ponte não recebia manutenção há 15 anos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para atender a ocorrência. A Prefeitura de Tefé diz, por meio de nota, que interditou a ponte e está realizando todos os procedimentos para a reforma da estrutura. O Procon Amazonas iniciou hoje a segunda edição da campanha Natal com Nome Limpo. Os consumidores agora vão poder renegociar as dívidas junto a empresas como a Amazonas Energia, Águas de Manaus e Claro Net. Durante a campanha, o consumidor vai poder negociar os débitos com descontos de até 80% e parcelamentos especiais. A concessionária de águas oferece descontos em pagamentos à vista ou parcelamentos em até 120 vezes. Já empresas de telefonia e de internet oferecem a oportunidade de pagamento em 70 meses. É uma parceria que o Ordo de Defesa do Consumidor assumiu com essas empresas para beneficiar o consumidor, ou seja, já vem atendendo o ano inteiro. Por que idealizamos a campanha? Para dar ao consumidor esse plus, como você colocou, maior número de atendimentos, maior número de acordos, maior número de soluções de problemas para que os consumidores passem o Natal com crédito. Das empresas participantes da campanha, a Amazonas Energia lidera o número de reclamações com 22% dos casos registrados no PROCON só neste ano, que totaliza em 2.310 queixas, a maioria por cobrança indevida na conta de luz. Em segundo lugar está Águas de Manaus, com 13% das reclamações. Rosa foi uma das primeiras da fila. Ela chegou cedo para tentar negociar o débito com a concessionária de energia. Segundo ela, cobrado indevidamente. A dívida é do mês de agosto e de setembro, porque eu não concordo com o valor. Porque na minha casa ninguém usa ar-condicionado. A campanha Natal com Nome Limpo iniciou hoje e vai até quarta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde, na sede do PROCON, na Avenida André Araújo, no bairro Aleixo. O consumidor precisa levar documentos pessoais, como RG e CPF, e a fatura da dívida que deseja negociar. O atendimento é por ordem de chegada. Esse ano foi de fortes emoções para o futebol e para o torcedor amazonense. E os times entraram em campo, mostraram que os atletas da região norte têm bola no pé. E olha, talento de sobra para despontar no cenário nacional. A paixão nacional se tornou local mais do que nunca, também com esses times amazonenses, como não se orgulhar. Não foi fácil chegar até esse patamar. O Manaus Futebol Clube, por exemplo, teve que enfrentar a barreira do preconceito e provou que conquistas não são fáceis. O episódio com a torcida do Caxias no Rio Grande do Sul foi um momento triste no futebol. Torcedores do Sul resolveram perturbar o sono dos atletas amazonenses. Não dormi ninguém! Feliz ano novo! Mas o tiro saiu pela culatra. No jogo de volta na Arena da Amazônia, mais de 44 mil torcedores mostraram a força que vinha do norte e trataram com respeito os adversários. Em Terras Caboclas, o Caxias perdeu de 3 a 0. O Will se tornou um torcedor fiel desde os primeiros jogos, há 6 anos. A missão foi além. Há dois anos ele criou a torcida organizada do time, a Gavi Irmãos. E o povo amazonense, que tem orgulho de ser índio, lotou a Arena e mostrou para... Não vou dizer todos, que nem todos são, mas para aqueles que não tiveram humildade lá em Caxias, que aqui tem futebol, aqui tem torcida e tem time. Mesmo vazia, a Arena é um lugar bonito de se ver. Mas fica lindo mesmo quando chegam os torcedores. Cada um ocupando as suas cadeiras, transformando aqui esse local num grande caldeirão. E aí é festa, é adrenalina e é aí impulsionar o time para seguir adiante. Como essa imagem que você está vendo agora. Essas imagens são do time Amazonas Futebol Clube. O novato conhecido como a Onça Pintada despontou e ficou como líder isolado na tabela da série B do Baresão. Ano que vem, os clubes voltam com todo o gás. Com uma torcida dessas, é impossível deixar de emplacar a marca amazonense. O Jornal do Tempo de hoje fica por aqui. Outras notícias você vê agora no SBT Brasil. Uma ótima noite a todos e a gente volta a se ver amanhã. Até lá! Tchau! 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 Tchau!